Marcos Guimarães traz aqui pra você a informação. Marcos, vão aumentar o prazo, vão aumentar o número de parcelas? O que vão fazer pra gente no caso do IPVA? Pois é, Aloares, aumentar o número de parcelas, o pessoal vai poder parcelar um pouquinho mais. Aqui ao meu lado o Jorge Areia, que é auditor fiscal e também gerente do IPVA. Jorge, boa tarde pra você, conta pra gente, até quantas parcelas o pessoal vai conseguir pagar o IPVA? Primeiro, boa tarde, Marcos, Aloares, telespectadores. Foi aprovada uma lei pra parcelar em até 10 vezes, porém não dá mais pra parcelar neste ano em 10 vezes. Então temos placas com 6, 7, 8 parcelas no calendário que foi publicado e começa a valer no dia 1º de maio. Como que fica o cronograma mesmo dessas placas, de acordo com as placas? Placa 1 e 2, já, placa 1, 2, 3 e 4 já tiveram umas parcelas pagas. Placa 1 e 2 tem que licenciar até setembro, então o parcelamento dela é até setembro, 6 parcelas. 3, 4 e 5 pode parcelar até outubro, 6, 7 e 8 até novembro e 9 e 0 até dezembro. Antes, por exemplo, era até 3 parcelas, né? Por exemplo, eu já paguei a primeira parcela. Eu consigo parcelar em mais vezes a partir da próxima? Sim, o sistema do DETRAN está sendo finalizado a preparação, está só em teste final. Quem já pagou algum valor, o saldo devedor, o saldo remanescente, será reparcelado, respeitado a parcela mínima de 50 reais. Essas parcelas ajudam muito, principalmente no bolso do contribuinte, nesse período que não está fácil pra ninguém, né? Sim, exatamente. E além disso, continua valendo, né, pra esse ano, mesmo pras parcelas, como pro pagamento à vista, o nosso principal desconto, que é o da nota fiscal goiana, de 5 a 10%. É isso que eu ia te perguntar, né, sobre esse desconto mesmo de 10%, como que funciona? Você, primeiro, precisa se cadastrar no programa estadual de nota fiscal goiana e ter o hábito de pedir nos documentos fiscais o seu CPF. Ao final do ano, contabiliza, ganha pontos, que vira um desconto que vai variar de 5 a 10 e, não atrasando o pagamento, pagando em dia até o limite da data final, você é beneficiado com desconto. Perfeito. Jorge Oloares tem uma pergunta no estúdio. Oloares? Precisa procurar o DETRAN ou, através do aplicativo do DETRAN, o GoOn, a gente já consegue fazer esse parcelamento lá? Oloares está perguntando se precisa procurar o DETRAN presencialmente ou, por meio do aplicativo, dá pra se fazer isso? No site do DETRAN ou no aplicativo, a partir do dia 1º de maio, o valor já estará redividido de acordo com o calendário que foi publicado hoje. Perfeito. É importante, né? As pessoas pagarem, claro, porque é o dinheiro que depois é revertido pra população em serviços. Sim. O IPVA, ele é dividido com os municípios, 50% da receita pertence a eles e, tanto no Estado como nos municípios, ajuda nas políticas do Estado. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Oloares? Então, a partir de 1º de maio, você vai entrar no site do DETRAN. Agora, só uma dica, viu, Marcos? Não entre no site, não coloque em site de busca e coloque DETRAN Goiás, não. Porque tem alguns sites falsos em nome do DETRAN. Você vai digitar lá, www.detran.com.br, vai digitar o site. Quando você coloca em site de busca, muitas vezes vem sites fakes, né? Sem o UBR, aquela coisa toda. Então, digite diretamente no site ou então baixe o aplicativo DETRAN Goon aí no seu celular a partir de 1º de maio pra você ter informação sobre o parcelamento. Obrigado, Marcos.